Atletas no ar Lá tem as fotos, tem os vídeos Você pode compartilhar com a galera É só curtir a página do Atletas no ar Também através do Youtube da Boas Novas Você pode ver o Atletas no ar E ver todos os outros programas da grade Cabeça pra cima, antenado, galeria e clipe, espaço feminino Todos esses programas lá no Youtube da Boas Novas Entra no site dos Atletas de Cristo Onde tem esses produtos que estão aqui na minha frente A venda pra você, tá? Ótimo, eles estão sempre sendo sorteados Mas você quer ganhar mais de um? Quer dar pra um amigo? Quer dar um presente? Rapaz, vai lá no site do Atletas de Cristo Tem tudo pra você por um preço bem camarada Mas se entregue na sua casa Também todas as informações sobre a missão dos Atletas de Cristo Fano americano, outras missões que os atletas vão fazer Ajuda humanitária, o Nepal com o lance lá do terremoto Todas essas informações tem lá no site dos Atletas de Cristo Beleza? O assunto agora é o Campeonato Brasileiro da Série B O Botafogo venceu o Mogi Mirim É líder da segunda onda Tem troca de posições no G4 A gente vai ver os destaques da sexta rodada da Série B Começando lá exatamente pelo Vitória Que faz a sua estreia no G4 da Série B Primeiro com esse pênalti bizonho Do nosso camarada Escudeiro Bateu e fez 1x0 para o Vitória Beleza de cobrança, perna canhota O Atlético do ENS vai conseguir um empate Bola na área e cabeçada Sem chance Arthur Esse é o Arthur aquele que jogou no Flamengo Não deixou nenhuma saudade do Orotão Arthur O Vitória vai pular na frente de novo com o Diego Renan Uma beleza de jogado O chute Tem que pular hein goleiro Não adianta ficar olhando Olhando Não tira com a visão a bola Beleza de gol do Diego Renan O Elton Jogador do Vitória também com passagem pelo Flamengo Passagem pelo Corinthians Passagem pelo Vasco Vai fazer de perna canhota O gol da Vitória Encerrando a Vitória Tua vitória da Bahia Primeira rodada da Vitória no G4 3 a 1 sobre o Atlético do ENS Estamos vendo imagens do Náutico Que permanece na frente junto com o Botafogo No G4 O Diego vai fazer o primeiro gol Que beleza de olhar A lambança dentro da área danada Cabeceia daqui, cabeceia dali O Diego está em posição legal para fazer O América vai empatar Que beleza de lance pela esquerda hein Catou um pouco de cavato Mas cruzou na cabeça do Marcelo Toscano Ó passou no meio de dois amigo O América é mineiro Não está muito bem esse ano não Mas fez uma bela jogada O gol da Vitória vai sair nesse pênalti Quase 30 minutos do segundo tempo Não precisava né O cara está meio desequilibrado O goleiro está saindo Douglas vai fazer o gol da Vitória do Náutico 2 a 1 e o Náutico permanece na vice-liderança O líder é esse aí É o Botafogo O Fogão Saiu na frente com o Rodrigo Pimpão Grande jogada do Botafogo É um cruzamento do Lulinha O Rodrigo Pimpão se esticou todo Botou pra dentro Lá no engenhar o Botafogo No engenhar o rapaz Está danado Ninguém ganha o Botafogo não Chute do lado direito É uma bagunça dentro da área O Bill fez o gol A posição era legal Olha o número 4 ali Dando a posição pra ele O Botafogo vai dar números finais Com o próprio Lulinha Rapaz o Lulinha caiu bem No time do Botafogo hein Olha vou te dizer Quando o contratou Fiquei meio assim E o nosso grande Macaé Do Marcelo Cabo Nosso camarada Foi pegar o Cristiano Manoel Eberto Rilse E não tomou conhecimento O Anselmo Vai fazer o primeiro Quase pisou na bola Mas bateu de canota no ângulo O Pimpico vai fazer o segundo O Pimpico está fazendo um gol Que está danado pelo time do Macaé Está muito bem o Pimpico Grande jogada Cortou pra direita e bateu Segurou o R2 ali no videogame O Bruno está me olhando aqui Ele sabe o que eu estou falando Essa jogada do quarto Pra direita no videogame É indefensável O Henrique vai fazer o gol Derradeiro Pra fechar a goleada Em cima do Criciúma Dentro de casa Meu amigo Criciúma O Criciúma Esperava mais de você O Criciúma acabou de cair da Série A É um daqueles tipos Que você fica imaginando Que vai chegar Bem na Série A Macaé fechou aí com o Henrique A gente vai ver como é que está A classificação Então o Macaé permanece Dentro do G4 Depois de seis rodadas Vamos ver como é que está A classificação Tá aí Botafogo lidera com 16 pontos São cinco vitórias em seis jogos Assim como o Náutico O saldo de gols Está fazendo a diferença nesse momento Macaé em terceiro com 13 pontos Vitória tem 12 Mesma pontuação do Paysandu Se recuperando Sampaio Correia Bahia e ABC Com 11 pontos O América Mineiro Que eu mencionei Lá que está oscilando Muito 10 pontos em nono O Luberdense Fecha a primeira página Com 8 pontos Seguindo CRB Bragantino e Oeste Tem 7 O Criciúma perdeu dentro de casa Está em 14 com 6 pontos A galera com 4 pontos É muito time Boa Esporte Santa Cruz E abrindo a zona de abaixamento O Ceará Campeão da Copa do Nordeste Paraná tem 4 pontos O Atlético Goianiense Porque não se esperava Muita coisa O time do Botafogo Te confesso Que o Botafogo Caiu para a Série B Veio desacreditado Chegou na final Do Campeonato Carioca Perdeu para o Vasco Tal Aquela coisa Algo de se esperar Mas dou muito crédito Ao trabalho do René Simões Acreditou no time do Botafogo Acreditou no plantel Que lhe foi dado Durante o Campeonato Carioca Recebeu algumas peças De reforço E está fazendo Uma grande Série B O Botafogo Talvez não fosse Um dos favoritos A ser campeão Lógico Sempre favorito Ao acesso à Série A Mas talvez não fosse Favorito a ser campeão Mas está fazendo Um grande trabalho Já nesse momento Se a gente puder Dividir o campeonato Em pequenos campeonatinhos De cinco jogos O Botafogo Passou pelos primeiros cinco Com muita folga Nesse campeonato Está jogando bem Principalmente graças Ao trabalho do René Simões E ao Rodrigo Pimpão Tem sido um jogador Fundamental No setor do ataque Do Botafogo Fazendo uma grande dupla Com o Rodrigo Pimpão A galera já até esqueceu Quem é o Jobson Jobson? Quem é o Jobson? Jobson foi suspenso Aquele mesmo Estava no time do Botafogo Vamos falar da Série A Do Campeonato Brasileiro No sábado O Flamengo Consegueu sua primeira vitória Parabéns Flamengo Santos e Ponte Preta Empataram na Vila Belmiro E no Clássico Mineiro O Cruzeiro Venceu o rival atlético Fora de casa Segunda partida Do Vanderlei do Xemburgo No comando E a segunda vitória Do Vandeco Vamos aos gols Santos e Ponte Preta Eu mencionei No programa da semana passada A Ponte Preta É ter um jogo Dificílimo Contra o Santos Na Vila Belmiro E assim foi O primeiro gol Foi marcado Pelo Geovânio Excelente virado Há quatro anos Santos e Ponte Preta Não empatavam Ou seja Nove jogos O último havia sido Em 2011 Por 2x2 no Paulistão O Ricardo Veira Perdeu essa boa chance O Ricardo Ponte Preta Continuou pressionando Mas Lucas Lima Era o motorzinho Do time Rapaz Que partida Lucas Lima Gol de empate Da Ponte Preta Com Felipe Azevedo Mas eu mencionava Que o Lucas Lima É o principal jogador Do Santos Sem o Robinho 39 passes Feitos 39 passes Certos Rapaz Lucas Lima Tá jogando muito Pênalti da Ponte Preta Cartão amarelo Galera Não gostou muito não Pênalti convertido Pelo Ricardo Oliveira Tinha perdido Aquela ali na cara Mas essa ele não perdeu E aí o craque do brasileirão Nessas 6 primeiras rodadas Ricardo Cajá Ei Ricardo Cajá Eu tô maluco Renato Cajá Eu confundi ele com Ricardo Oliveira 2x2 Flamengo e Chapecoense No Maracanã Flamengo desesperado Atrás de vitórias Pressionou E pressionou muito Rapaz Foram 16 finalizações Do Flamengo Contra Chapecoense Algumas passaram perto Outras nem tanto Chapecoense 47 desarmes Meu irmão Chapecoense Só se defendeu Mas depois desse lance aí Da expulsão Foi realmente complicado A Chapecoense Segurar o Flamengo E aí o Flamengo Vai fazer esse gol Com o Gabriel A bola desvia no goleiro ali Mata a galera Que tava atrás esperando Mas achei essa saída Do goleiro precipitada Não precisava ter saído não A bola tava ali Zagueiro pra caramba Na frente Flamengo venceu 1 a 0 Primeira vez O Flamengo conseguiu Abrir o placar Nesse campeonato Nos outros 5 jogos Todos ele tinha saído atrás Cruzeiro e Atlético Mineiro Se enfrentaram No Independência E essa é a primeira Vitória do Cruzeiro Contra o Atlético No Independência Pelo Brasileiro Antes disso 3 vitórias do Galo E um empate O Galo saiu na frente Com o Luan E a galera Ficou desacreditada Falou Ixi rapaz O Atlético vai ganhar de novo 12 finalizações Fez o Atlético Mineiro 11 finalizações Fez o Cruzeiro Foi bem mais eficiente Uma vez Que o Cruzeiro Fez 3 gols O primeiro deles Nesse gol contra Do Leonardo Silva Ou do Gemerson Não Foi do Gemerson A galera ficou ali na dúvida Mas a bola bateu No Gemerson Gol de empate Depois Essa bobeira Do Patrick lá atrás Sem necessidade nenhuma Podia ter dado o chutão Gabriel Xavier roubou A bola bateu de canhota Bateu bonito Gabriel Xavier 2x1 O Marquinhos Vai dar números finais Com essa patada De perna direita Chute bonito Do Marquinhos O Cruzeiro ainda tentou Mais alguma Mas Não deu não Essa foi a sétima derrota Do Atlético Em 100 jogos Na Independência 100 jogos 7 derrotas Isso é 7% Dos jogos Somente Contra o Atlético Perna Independência É muito difícil Ganhar do Galo lá Meu amigo Mas Cruzeiro Ganhou É clássico É clássico Amigo Cruzeiro Deu uma despertada Com o Vanderlei Luxemburgo Rapaz Confesso que eu Não estava esperando Muito não O problema não é O Marcelo Oliveira O problema é o elenco A forma como tem jogado E de certa forma Mas a chegada Mas a chegada do técnico Sempre dá uma Uma acendida No elenco Também tem mérito Luxemburgo Por ter tentado Ousar um pouco mais A escalação Ter trocado Algumas peças Se livrou de alguns Jogadores que não estavam Sendo utilizados Aí pode pensar em Reforçar talvez o elenco Eu faço uma aposta Nesse campeonato No Gabriel Xavier O jogador jogou Pela portuguesa Comeu pão Que o diabo amassou Literalmente na portuguesa Pegou times Sofríveis Nos últimos rebaixamentos Da portuguesa Sempre usando a camisa 10 Sempre tentando Fortalecer o time da Lusa Foi pro Cruzeiro Ficou no banco Durante praticamente Todo esse primeiro semestre Com a chegada do Luxemburgo Ele teve mais oportunidades Jogou na primeira vitória Jogou na segunda vitória E minha aposta É que o Luxemburgo Vai manter ele Principalmente porque O Arrasco Aeta está aí Com a seleção uruguaia Vai jogar aí A Copa América Então oportunidade Para o Gabriel Xavier Se firmar dentro desse elenco Do Cruzeiro O Gabriel Xavier É um grande jogador O Arrasco Aeta está aí Com a seleção uruguaia E venceu essa semana Com o amistoso Contra a Guatemala O Arrasco Aeta jogou muito bem A nossa aposta Assumindo o Cruzeiro Para tentar dar uma ressuscitada Nesse final de campeonato Cruzeiro Que é bicampeão A gente vai fazer um intervalo E na volta Tem mais do campeonato brasileiro A gente volta já já Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Mais